A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música Vamos abrir os braços Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música O pecado ainda não deixou você se lançar E ter seda por ele agora Levante seus braços Derrama o Senhor Toda a tua graça Na vida desse meu irmão Que ele possa te servir cada vez mais Que ele possa dar o sim todos os dias E que esse lançar seja verdadeiro Vamos sempre Meu irmão Nós te amamos Dá o teu sim todos os dias Nós te amamos Daniel Lança-te Nos braços de Deus Eu vou me dançar Em meus braços Estando contigo Cante Não sou frágil Não sou frágil Tu me sustentas Tu me sustentas Tu me amaras Tu me amaras Agora Eu vou me lançar Eu vou me dançar Em meus braços de medo Não sou frágil Não sou frágil Tu me sustentas Tu me amaras Tu me amaras Deus não quer Deus não quer Deus não quer Acabar o lugar dela Como ela Por isso Ele nos seus braços Entregue agora Por isso Ele nos seus braços Entregue agora O Senhor pode entregar Nossa irmã Precisa da tua ajuda Ela vai se lançar Senhor E vai selar Essa noite O amor dele é contigo Cura Senhor Liberta Isso também é um sinal de cura e libertação Vamos cantar Eu vou me lançar Eu vou me lançar Em teus braços Estando contigo Não sou frágil Tu me sustentas Tu me amaras Eu vou me lançar Eu vou me lançar Em que Deus me an vak Estou por poder Vem meu seu braço Tão solte Vem seu braço Olha só vai salve Vamos lê o braço Todas as mãos Vitória de Jesus Na minha vida Vitória de Jesus Na minha história Na sua história também Vitória de Jesus Na minha vida Vitória de Jesus Na minha história É pesquisa Vamos tirar uma foto com a galera do S.A.G. Uma foto oficial da Bento Na minha história Vitória 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 Valeu gente Pela vida Obrigado Na minha história Na minha história Vitória 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 Obrigado.